É nosso prazer, mano. Obrigado por aceitar convite. Hoje eu não vou mozar. Não vou mozar. Hoje eu não dou muito mozar hoje, você entende? Estou na casa hoje, qualquer dúvida também se que tinha. Ninguém se pode bater a sobra, você entende? Não está bater e siga também, você entende? É nosso. Ué, irmão, que bem, tudo isso é difícil. A mim é só barra, graças a Deus, é só campeão. Boa tarde, bom dia, boa noite para a gente estar na casa. Está ali bem de uma equipe, você está aí de hora, com isso aí que é live ali. E para não esquecer ali dentro. Exatamente, exatamente. É bom que você sentira no momento, Lissinle. Você confortável? Fofo. Você está fofo. Fofo, e eu só estou falando de jeito. Respeito, vai, Jujete. Não sei de fofo, ué. Não sei de fofo, mas nem de Lissinle. Ué, agora, quando está no Lissinle, começa com nós, Lissinle, quando está no Cusa Mó que sabei, e agora que eu começo a minha carreira, dez e quatro anos. Primeiramente, gosto de tudo que usa, que está se uma, se uma não está cria, que está de maneira que não está cria, acho uma merca assim, nunca que está cem por cento. Às vezes, uma cozinha de York, não são cozinhas, confortável, não está chamando o seu direito, mas, óbvio que não. E, em relação à minha carreira, começo da canta, em 2012, eu, por isso, 18 anos atrás, 17 anos, 18 anos atrás, já te lembro, data exata, o mês de York, na área da Lissinle de Palmares, tipo, nunca tive no influências, tipo, se uma rapaz, eu tive influências na, na Blackstone, na Mito, a mim, não gosta de rap, no começo, eu tobe Leroy, mas eu nunca te entendeva nada, até que hoje, eu meca fã de Leroy, mano, tobe Belchel, e, assim sucessivamente. Exatamente, exatamente. Que bom diga esse tempo. Boa inspiração, mais ou menos, foi de 10 anos? Inspiração para alguém? Para a música, para a música. Não, não, o Deski, não te lembra, nem isso, nunca te rapava, não te poupa socorro, não tinha um bróra que, minha best friend, minha, que chamou Walter, hoje, treina de boxe, acho, melhor ele, que eu perdiando com o chão, e, 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 naquele tempo, ladrar a cozer, não estava aí na YouTube, na Google, não estava aí na versus, versus na português, traduzia para grion, e, 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 a gente precisa que não fazia, comer a socorro, então era mais fácil, você entende? Até, até agora, não te lembra, que o primeiro cor, que ainda não sabia o que fazer, tipo, um cataflossi, para ser sincero, fonte de aquele cor, não sabia se realmente entrar, de, de internet, mas, tudo começa lá, você entende? Não começa lá. Até, não sabe, nem quando, que não começa a repa, mano. Não sei nem quando. Mas, eu tenho dúvida, se eu entendo, para ser mais, se alguém também tem, na casa da tcheca, se eu vou, é, na que zona, na praia, ou na ilha, mais ou menos, fogo, bravo, mas, é, mais para o fogo. O que é bom que você lhe disse? Sotaque, é? Sotaque, um question, mais para o fogo, mano, que não sei? Não, depende, se alguém, não sei a pergunta aí, depende de alguém que está, se eu rapar, vou mostrar um cozinho a fogo. Eu vou ir de praia, não sei, uma botinha de fogo também, aquele sotaque que houve. Exatamente, tem sotaque, exatamente. Aí, me diz, se você está com alguém de praia, ainda fala praia, mas, eu nunca estou conseguindo falar 100% hoje, eu moro ali, e, merda, que é deixando, e, ao que saindo com alguém de fogo, ainda fala fogo 100%, que é mais fácil, não sei o que eu digo? mas, minha pai de fogo, minha mãe de Santo Mãe, a menina sempre é na praia, não está considerando a minha cabeça de fogo, não sei, não entende? É que, agora, então, é melhor, não, não está considerando a minha cabeça de fogo, como um filho de cabra, que é nóchia que está vendo. Ou não? Filho de cabra, cabrito, melhor, não sei. É cabrito, sim. É cabrito, um cabrinho, um filho de fogo, um filho de fogo. Exatamente. Ué, eu vou ir para todo alguém que conhece, Ué, sabe, mas Ué é um artista de polêmica, tchau, onde que está a chover, tchau, alguém, filibé, que é só beijo, não sei, não sei, não sei, não sei, meu Facebook foi bloqueado, também foi bloqueado, por isso que nunca se consegue, entrar naquelas mensagens, que mandaram, de perguntas, para fazer Ué, mas, aquele que mata, lembra, andava até a chover. Ué, eu vou cantar aquele primeiro álbum de música, e um voto de vacilêncio. Para retificar, há muitos artistas de polêmica, e acho mais artistas, que é uma coisa de polêmica, que é uma coisa de polêmica, E é uma coisa de polêmica. É uma coisa de polêmica. Não, na verdade, não, eu estou na retira, que é uma coisa de polêmica, é um povo. É simplesmente, hoje, não sei se preparar para aquele ano. Não sei se preparar para a verdade. Amor, eu acho uma bolsa, que nós todos saíram, não sei o ano, quando deve ter. Eu gosto de caber na hora, que está falando uma verdade contrária, do que ele fala. E o que eu acho é o povo. Assim? Então, eu não gosto de fazer polêmica, que está fazendo pouco. Eu simplesmente, povo, eu simplesmente não entendo a verdade. Exato. E o que ele diz a todo, é que não entendo. Tipo, tem uma coisa lá, que fala na minha música, que nunca sabe. A mim tem uma coisa que não sabe, rapada hoje. Tem uma coisa que não sabe, mas nunca se acostumaram com artistas, que está fazendo aquela, com artistas, que está falando, que está falando coisas, que não serve, ou com artistas. Nos artistas hoje, é limitado. Você entendendo? Alguns de que os artistas, que respondem para a maior limitações, como assim, não tem mexer na mesa. Você entendendo? E para a maior coisa que você acha, mais limitar, para a maior manager, para a maior de vocês, aí eles estão sempre preparados, para responder. Limitação. só você está, você está cheindo de limitar, você está limitar, tem um de que as razões mesmo, é um de que você está. Você entendendo? Perto de mim, você está falando para a França. Exato. Você entendendo? Mas só você ir longe de mim, você começa a usar palavrões, você começa a se limitar. Talvez você ir longe de mim, que está ali na América, você entendendo? Mãe você fala de terra, mãe, cabra verde. Exatamente, exatamente. Quem é que você nem cova, não quer você nem usar a palavra cova, quem é que você me fala a verdade sobre, e um organizador de eventos. Se eu me fala, eu vou te fechar a porta para eventos. Você entendendo? O rapaz prefere ser oprimido, ou canta, mesmo sabendo uma verdade, que ele está fingindo, que está hoje. Eu tenho uma guitarra, que está falando, que é uma cega, quem é que eu creio hoje. Daquela música, ele é que eu vou falar, que é uma cega, quem é que eu creio hoje. Você entendendo? Então, não acredito, mas que é lá, mas limitações mesmo, é que é lá. Você entende? Se está fora de zona de conforto, que zona de conforto também está gerando aquela, que é o medo. Você sai de zona de conforto, você fala, ok, cool. Isso é um coisa. Gosto, não sabemos fazer, não sabemos falar aquele que nunca falava, ou aquele que nunca pensava falava, ou aquele que o povo mesmo ouve, não aquele que escreveu. Exatamente. Aquela que fazia, que lembra a fazer aquela música lá. E naquele momento que eu musgo sei, ouve o seu crítico, tanto de bem, tanto de mal. Exato, exato. Mora que eu tomo aquela coisa, aquela crítica lá. Men, gosta ali, eu vou fazer um caso, a pessoa está criticando. Ou para bem, ou para mal. E há, ok. Na silêncio. Na silêncio. E, então, que ela, que ela, praticamente, é o de menos. Você está entendendo? Críticas, se não tem críticas demais, por isso, tem certeza, você fosse cruzado direito. Exatamente. Você está entendendo? Imagina, canta alguém que está vendo a bota, falou, o microfone, ele é que é bonito. Ou o microfone, não são fatais, em vez de as vendas privadas, falou, um pouco também, de um microfone duro. Você está entendendo? Exato. Ou pela oferação. Chama um exemplo mais prático. E, a nós é artista, right? Yeah. A boa artista é o único que está manifestando. Na música. Na música. Sim. Se a gente não fala um coisa que está direto, o único que está bem, na música, não está falando que está direto, ou não? Exatamente. Mas a boa artista está manifestando na rede social, em pessoas que está importando com opiniões alheias, com as segundas opiniões, exato. E comer, com aquela opinião que está causando, que está feita. Mas se você tem nada, tipo, é verdade, que tem nada, manifesta, you're good. Yeah, exatamente. Mas a boa para morigou, que boa não sei, aqueles rapazes, que é mulher que tem mais ou menos, dois anos, mas como é que eu não sei, que rapazes? Não usa nome. Usa seu nome. Não quer falar nome, ele se não me manda, ninguém quer saber. É figura pública. Exato. Vocês quer que eu não me nome, mas quer fazer a música. Yeah. Mas não deixou, então. Esse juiz é Kiribons, Bachar. Pantone retifica o único nome que usa Kiribons. Talvez foi um erro. Agora, tenta que usa nomes, mas, vamos dizer, mas que as loutas, nunca usam, mas álbum, música, usa álbum e música. Não, Exato. Não usa música, nunca usa nomes, até foi indireta, só que identifica. Exatamente, exatamente. Ok. No bairro sancenho, a razão que usa nomes e álbum, men, eles são artistas. Eles dizem que a polícia ataca, não, eles têm que ser prontos para ataca também. Exatamente. Você entendendo? Deixa eu dar um exemplo. A missão, você vai ataca um país, nunca sabe ataca, coitados não, não ataca a torre de controle. Primeiro, não está ataca, presidentes. Exatamente. Você está entendendo? Então, esse é voz de povo. Aí, para aquele que encanta, para aquele que encanta, é que você fazia bom trabalho. Sim. Como assim, você fazia bom trabalho, nunca tem necessidade, de fazer aquele trabalho, de uma zumbia. Você está entendendo? Exato. Se você está ali, barra de casa, nunca tem necessidade, de barra de casa, e eu vou para a flama, o que você está a barra. Bota a flama, ele a casa ali. Ou não. Qual é? É que você está a barra, mas que você está a barra de casa, meu amor. A partir do momento, que eu tomo aquele nome, MC, ou que eu falo, não tem de fim de povo, não tem de fim. Já no exemplo, é tipo, falar assim, ok, é meu pai, e o filho ser um órfão de pai, com vida. Você tem o tamanho de frase, de palavra. Tipo, eu é pai, você canta um órfão de pai, com vida, que eu não tenho? Mas, rapaz, você não trabalha, você gosta de trabalho, você vê cinco pão de minha filho, o filho, o que tem um pão bom, o que tem o filho de pão. Então, você está a paranoia, ele fala de pão de minha filho. Você entende? Eu não sei o que é minha carreira. A minha carreira, se a sustentou para pilar esse falso. Exatamente. Você entende? Então, nunca sou de uma, de flama. Olha, deixa eu um exemplo. Você é a resquieta cá, eu não faço assim, gadeão. Na verdade, claro, não é que é que alguém está a cama, eu não faço assim. Na verdade, será que a minha, se fosse com o Samaria? E não é? Nunca se manifesta. Seja isso que manifesta. Já, seja o que manifesta. E o que é que manifesta? E foi o protonismo. Vai, mas foi o cloro do cotobeiro? Loro do cotobeiro? Só é que conhece? Óbvio. Você entende? Por exemplo, a gente não tem uma figura pública, baciarte. Exato. Como que você diz, baciarte há 10 anos que lança, e já falou uma coisa. Por que ele quer lança, se ele se copia de lança masculino? Não, é verdade, se ele se copia de lança algo, melhor que baciarte. Mas a frente mentira, concorda. Lançar sobe, e lançar sobe, não é? Eu não sei se lançar sobe. Pessoal, a minha mãe não é? É brincadeira, é brincadeira. É a mãe. Bom, pessoal, esse é uma coisa de bacharel, ele se lê, pronto, aqui. Mas, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, logo que Kiribonzo respondeu, a mãe, logo naquele outro dia, já que eu tinha letra, que eu tinha tudo feito. Não, é chance não. Pô, logo naquele outro dia, chega sobra coisa. Chega, fica mais um mês. A mãe, 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 se me conta o nome, é choro em base. Tem uma menina que chama Jaci, acha que é só fazer live em base. Um dia, mandou uma mensagem, arrebentou comigo, falou, uais, fracos que até invejaram. Jaci Almeira, Almeira, exato. E foram fracos que até invejaram. Talvez é por isso que esta invejou. Exatamente. Então, é mostrando, mas tipo, se a mãe, se a mãe não bife, é para morrer só de algo, não é bom. Você entendendo? É tipo assim, qualquer questão pequena, algum presidente chamou a atenção. Você entendendo? Então, a mãe, em Portugal, não sabe chutar, e só vai ficar ouvindo depois de sete anos. No telefone, ele amou, eu ouvi minha chamada bife, eu falei, não, é que é da mãe. Um dia, ele entra no telefone, eu falei, oxê, o coração deu, bam, bam, bam. Não, sou sério, sincero com ovo. Eu falei, oxê, chamou a ouvir aquele coisa ali. Eu ouvi o escultoror, que é o escultoror, mas nunca gosta de ouvir música sem escultoror. Entra o corpo para casa a banho, vai a casa a banho, e põe só um bão, aqui uma olhulinha, entrar para trás, não tem ouvir música. Oxê. Meu pai não vai entrar, eu não me viro, não vai falar assim. Esse niggas tem porra, tem barras, mas ok, é cool. Mas também, não vai falar assim, não é que essa fleca está duem, para morrer. Tipo assim, é que eu falei, o WISE, é o meu filho. É o meu filho. O que você está duem, é o meu pai. O WISE, há alguém que mariaram na sociedade, o WISE, é o meu filho. É que eu falarei de galera, ele está falando de muitas trajetórias na música, mas a boca serve. A boca ele que botou, é o meu filho, sabe o que quer dizer o meu filho. Exatamente. A boca assim, é muito inteligente, eu sou eu para o bebê, esse pôr é moqueiro, não. Exatamente. Isso para ser o meu chefe de família, uma boca também, outra bebida só, ali. Olha o meu coxado, e ele está falando de mim, e ele não toma. Não fica, não faz, não faz, ok, Eu estava lá, eu estava em sete minutos, e eu falei, nada, que duem. Eu não sei, não tem alguma coisa, mas eu posso, eu mesmo não estou realizando, e eu falo, o que você está falando de mim, é meu bom filho, é meu bom filho, é meu bom irmão, é meu bom turco, não está certo, nunca bom para, isso é o que eu falo em cabeça, não está chintando, você está entendendo? Para aquele que não está, que é alguém que não está retribuído, está retribuído para trás, não está chintando, não é. Exatamente. Então eu falo assim, não, cadê eu? Matou ele, matou ele, matou ele, eu falo assim, não, canto música fina, eu falo, nove minutos, nove minutos, vai fácil, eu falo assim, então eu falo assim, nove minutos, vai fácil, vai? Eu falo, agora você consegue, um dia de vídeo, eu falo, eu falo, para uma pessoa, que se chama um palhaço, eu consigo ser palhaço, uma hora e mim, você falo, que é o cu, mas eu não encontro ele, quer assim? Não é difícil, eu falo, ok, só que o povo que eu vou, é um povo aqui, mas eu consigo, que eu trouxe o foco, faz, e hoje eu lembro, eu me lembro, tudo que eu usei, marco, marco, exatamente. A mim, eu não podia simplesmente, ignorar, para passar em férias, mas sabe, uma coisa, que eu estava afetando, na minha férias, eu mentia muito tempo, com a minha família, exato, você também, eu falo, ok, precisa ser que você faz, não tem que ir a rar, uma estratégia, de ter o povo, o foco dele, e porquê? E torna, o povo, então, exato, então, eu falo, nunca usa, para ser sincero, nunca usa estratégias, para alcançar, que é quem alcança, a mim, simplesmente, eu fazia música, para gente direto, não fazia lança, e mesmo, não podia pedir, uma desculpa, bem, eu falo, bro, desculpa, que foi minha intenção, mas a maneira, que as reagens, que deserve desculpa, você tem que ter, então, eu falo, ok, não tem que ir a chavar, não tem que ir a trapar, o foco, um homem, não se preocupar, mais que fere, do que alguém só pensava, ok, consegui, ainda trarei fogo, sabe, que minha prima, não foi eu, não é? Não sei, mas sei inteira, agora, não há várzea, não há várzea, não passa na China, não compra a flor, não compra a flor, não compra um, você é quadrado, canta, não vai lá na várzea, pessoas, ficam até de ouvir, meu, é uai, está ali, fica uma sem jeito, você sabe, e eu, pô, você estava, não é o áudio, mano, não é que virava, daí vira curva, assim, pessoas, claro, uai, 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 ator cabelão, então, então, canta, que usamos assim, e a gumbra flor, e a gumbra trucena, fala, um dignidade à cruz, vai logo na parte disso inteiro, um dignidade à cruz, vai logo na parte disso inteiro, não tem nada, que tem um grande imposto, não chega, vem, põe foto, um guenta, minha primo mesmo, traz uma foto, um flambo, um flambo, não chega, foco, sai, isso é cena, mano, estava em poucos dias, naquel, eu lanço um dia, eu chego à praia, um dia, aquele outro dia, não faz, naquel dois dias, ele tinha duzentos e tal, bro, duzentos e tal na dois dias, um flambo, oh, s**t, não tem que parar, e o brother acredita, eu saí na duzentos e quarenta e tal, é bom, eu não lembro, eu não lembro, isso é demais, então, saí na duzentos e quarenta e tal, um pouco a cena, se cosa para, que o outro dia, sai duzentos e quarenta e tal, que o outro dia, sai duzentos e quarenta e tal, eu falo, oh, s**t, eu paro, você não tem, eu falo, ok, agora passa a ferro, e naquele dia que ele lança, quem chegava, tu lhe tem feito, oh, que ripos matou, você entendendo, eu falei, eu tenho coisa ali, você dá barra em mim, você perturba, você perturba, que ripos que faz aquilo, ué, isso é que dia, ué, você entendendo, hoje o meu povo ficou verdadeiro, na verdade, se você importa, com o que você, que me ensa, mensagem, é, mensagem, esquece, que é a única razão, também, de fazer um para de cantar, você entendendo, uma pessoa, se você importa, com o que você fala, vamos lá, 45 mil pessoas, na Gamboa, você, você, não é, você nem, não é, você ainda, pode, pôr nota, qual é, o quão, o quão grave, é a situação, 45 mil, lá na Gamboa, na manifestação, pessoas que até, não são, uma arma, não é, que tem, uma título, e a massa, a boa, eles, tem que ver, talvez, eles, e, um, um, fudido, para mim, na Gamboa, no Festival de Ingeral, é, que eu sou a Gamboa, e Festival de Ingeral, é, uma pessoa, é massa, você entende, massa, só que também, na manifestação, é, coisa que, talvez, te outra, falo, não, é, você, te prejudica, em trabalho, só prejudica, para morrer, é, 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 o sistema, é, o sistema, o fudido, dentro, 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 e, bom, se, responde aquela pergunta, ele, ele, se, lembraram, está criando uma música, de, de, Eu estou criando hoje uma música de Inhós Doce, que é a Flam? É a Cucu. É Alder Rodrigues, que é a Flam? É Alder Rodrigues da Cruz. Ele é bom, é que é muito meu estilo de... Não gosta de música PCC, já não ouve, mas é meu estilo de música. É só o estilo de música, já. Já, mas, uai, sabe ao último tempo, você não canta mais música melóide, mais apaixonamento, mais para mamar, sempre. Olha, pessoas que se notam daquela... Eu continuo a cantar o mesmo estilo de música. Nota. Nota, mas... Vou começar com o rap na cá. BAM na cá. Freestyle na cá. Depois já vou entrar um chapa quinto. Mas quem já está acostumado com aquele uais de... de palhaço, o mundo sabe, de... Não, não, mas... Eu continuo a cantar o mesmo estilo de música. Naquela voz da silência, o piloto não fala de violência doméstica, só que gosta de abortar de forma diferente. Por exemplo, como a violência doméstica é dentro de casa, mulher ou homem. Exato. Des vezes não pinta o papel de um homem, um homem dentro de casa que está passando mal na morte de mulher. Exato. Está acontecendo, certo? Pô, quem fala de violência doméstica, não se pensa só mulher está passando mal na morte de homem. Gostam de fazer homem que está passando mal na morte de mulher, ainda mais na América. Exatamente. Então, não continuo a cantar mesmo estilo de música, não é? Com chapa quinto é cabife, para morrer cappen. Cappen é coisa que rapa esta voz. De nunca passar. Não 줄 achei. Não está vim chigando... Não, eu vou falar شрон saved. Eu vim chigando fazer uma chuja. Você vai falar que eu sou muito saudável a estação. Wilson, gente foi grande. um grande 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 wise brother wilson e do foro e tem que fazer um vídeo com o cj patronato que braça da frappou fazer mas agora eu vou ler você mais ou menos qual é a perspectiva mais ou menos você tem bem e foca naquela música mais ou menos que ele diga mas foi bife que não se acostumaram de hoje eu colo mais ou menos que eles são de mais melhor o dia mora que ele está acusado assim lê últimos tempos que ele é uma coisa que eu nunca se acostumava com ela não eu nunca nunca manda bife nunca manda bife nunca manda bife nunca manda bife nunca lembra manda bife você entende ok nunca bota piara a minha quinta fla é aquele que não está hoje é uma música bife que assim tipo bife mas eu falo ok você fazia uma música por exemplo você fazia uma música para cj patronato wise e diz cj patronato nunca sempre aquele que pode wise e diz e responde e a mim nunca manda primeiro você entende bife é ok minha vida espontânea vontade não toma a decisão de manda um algem bar exato é o grande e máximo e fica a discussão de uma pessoa te entende mas e se eu não vim joelha 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 que eu vim joelha passar para o mundo todas as dias ali são os dias de hoje você já estava a bata de checa uma renta hoje o música de passar eu sei onde você tem isso aqui está uma música de assim assim aqui bom está bife para a mãozada só uma música de antigo que é dura o que você fez para o Lebron que você nunca pode vir na live ele manda um bife primeiro então responde já vou responde já responde nunca te manda bife para falar o que você me manda falar de tal bife você te fala de coisas de sajana talvez aquele tempo não podia ter cérebro imaturo de fazer aquela mas hoje ainda estou necessária de fazer aquela hoje eu gosto de fazer aquela tipo nem aquele mais ou menos de Alex Evra aquele tema não está borta não está borta sim até não tenho na ideia se você está escrevendo criações mais grandes fazem boas ressalências você não tem intenção claro antes de entrar em negócio você não tem que realmente está borta você não tem exatamente e quem tem tinha uma informação demais para um som de música gosta de andar tenta gosta de ir nesse exato momento nunca tinha uma data certa dia 15 se lança dia 19 se lança duas ressalências e dois nunca tinha e que ela e que ela encatou ele como bife é uma simples intervação social o que quem acha o mesmo momento certo ainda lança você entende? exatamente mas é boa e Jason Lume você tem uma chapa quente você tem não tem que não tem chapa quente você tem uma música que você vira do fenômeno ele é bife para Jason Lume depois se você não está todo você tem coisa pronta para sair para bom você toma aquela coisa na primeira de Jason Lume se eu falar é que ela não é bife para ninguém o povo só está para o Lume como é que você toma aquilo a hora que a gente fala assim aquilo é para Lionel mais ou menos pode dizer se está Lume ou para Manzano como é que você toma imagina se eu encontro o povo está falando que ela de o microfone se eu encontro o povo está falando que ela fazia que ela não a gente fazia parte e que também agisse comigo é isso que é que você olha em um lado o caminho está bem no outro entende a gente sempre é preparado para aquilo é uma fase de maturidade você entende a gente se voltar anos atrás dois anos três anos que você fazia aquela música ainda não fazia a mesma música ainda retificava nada ainda compor nada ainda lançava a mesma música ou fazia nada variado cabe ser maturo o suficiente para saber na rap game você entende onde tudo está claro que a gente fazia aquela intenção se no caso eles odiavam de aquela maneira o engraçado é que antes de música sair antes de música sair até oferecer a música hoje hoje é o antigo a música é concorda moco mas ele se me tem aquele momento oportuno ele se me tem aquele momento torna bem para atrás já nunca entende como um oportunista acho a palavra certa e falou ok cool chama aquele texto ali mas só que alguém antes de abraçar a calça olha se realmente tem algum que mariar você não tem come homem alguém de costa uma identidade de uma pessoa de costa você entende exatamente então tenta se a me fala se um problema na trava ele falou ok cool tal minutos depois hoje posto uma mamã de mariar tal tal manipulação mas mano se tem forma de come up você que faz não saí dia volante vai lá ele chinta conduz barra na parede tipo esse ele era um fusquiceira e pensam ele é dono de esse ele é barra na parede hoje ainda acredito que esses artistas lá também parça outra vez só com colaboração como olha que linda pensa um tátio é artistas do tipo tipo esse tátio que tem um autor um auto confiança ou se não acreditam 100% não se acreditam se há algum ter de pêne tipo aposta só na pilar do que aposta na forças que tem você tem no beton você tem pilar você entras um artista de nome você maior de música e artista de nome você entras um artista de nome e lembra que este tiro de música que minta canta que até que minta e o contrário você entende que estiro de música intervenção social hoje pessoas que importa quando e você sabe de que ela pessoas que import essa frase ou não não que se não agora eu estou na fosca e erra gostei de que você faz barulho uais uais o que é que faz ali xinta toma uai o que você está você falando não nada então devia deixávam não põe a ficha isso é não 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 você entende onde está lendo a missis não 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 você continua com a intervenção para o morrer isso é espada a palavra assim ali no facebook ele é um dia cento e tal mil da espada a palavra exato isso é que espada é mensagem é que lê uma mensagem é sério youtube não você continua fazendo as músicas intervenção social mesmo que não é facebook não fazer freestyle na cara youtube separado vai youtube ele é nosso exato e é facebook vai instagram vai não eles eles não eles chamam o que está fazendo uma intervenção social para que flameta entrevém um do que você vê minha coafro você entende há um rapper de intervenção social classificou como afro zuquero bonifros ou afro zero ou whatever você entende vamos zuqu zuquero você não sabe são rappers que estão notando as cabeças como em 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 hoje está dependendo de rappers para música toca e marketing e marketing rapaz hoje está postando marketing man hip hop depende de marketing hip hop pode depender de marketing você depende de alguma coisa aquele pilar é tipo hoje hoje em dia rap está furta visualizacion e que ela sabe rap de america que são rappers artistas da furta visualizacion e que ele é pilar falso você amore você torna um mito humano você grita na mentira depois também decepção amore o grita na mentira agora no show canta ele no show é aquele número de alguém que realmente ou é os sons também vou dar o de alguém que põe na visualizacion você entende hoje se man fala no musica me usei hoje tem mais cadeira na videoclipe do que sento na escola para estudo você entendê hoje rappers está postando muito pequena no vídeo mostra cadeira mas agora sento hoje rappers em vez de postar outros rappers estuda esta postando é bom escola que base para ser bom rapper para ser um bom rapper SOS tem música que está falando como pensa ser bom rapper se pensa larga escola ainda carrega aquela pará se não vira você entendê que duro eu gostei da música eu gostei eu gostei eu gostei na Bolívia exato eu gostei é naquela álbum que chama silêncio silêncio mori que você classifica rap hoje em dia em dia ok não vai na base ali na merca rap ali na merca não precisa classificar agora se rap ali nunca tem cultura de hip hop tem rap que ele 100% rapper ele nunca tem memória hoje rapaz está postando exemplo na semana foi marketing hoje na cultura hip hop quer leona cabo verde saindo fraquece tem rapaz que gosta de rap mas prefere cantar todo estilo de música então um marido que está com mulher fora com um bom marido é você não vai dizer dão mais ou menos e artista ali na marco que está curtindo fazer featuring que ele gostava que ele está bem ponta na cabeça agora você fala rapper ou aquele artista rapper rapper só para registrar aquele coisa ali pode vai vai rap que gostava fazia música que gostava JS e onde já não tem música que ainda nunca trai um DJ S sabe se tem gostar de fazer música com rap que tem um completamente diferente do meu Clay Clay até esse dia eu falava Clay 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 eu falava com o Bruno em relação a ele eu gostava de fazer música com Clay Clay antes eu gostava de fazer com o Patch hoje não mas eu gostava de ter um estilo crazy na drill hoje eu gostava de ter o putz também ou minha mensagem outros times putz gosta de drill uma mensagem não 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 hoje não e gosto de Arthur Arthur de Novo Reino Arthur ok Arthur de Novo Reino Xampenço outro rap que não queria fazer música realmente não gosta de Murda minha língua cataflexionômica é Antônio que canta Do Savish Do até que não tem um projeto do sabe é até que tem muito rap que não queria fazer música não está fazendo música cultural exemplo eu gosto de fazer música com fã de até que quer mostrar um bom mensagem não está fazendo ele faz um featuring com manzana não está chama nunca canta a mesma coisa que ele é um exemplo ele por exemplo nunca canta a mesma coisa até que últimos tempos 23 outros de música assim mas que os musicantes nunca canta a mesma coisa você entende tipo a minha vida que ele vira que exemplo nunca sei se está vivo ou esta clima está vivo nunca pode contar mentira exemplo ou a gang tem niggas na street nunca tem pistola nunca 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 O que é que eu me entendo? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu entendo. Sim. Você está fazendo o som com o filho com o Sandro? Não. Para morrer, Flávio, para morrer. Não. Sandro, caro. Desculpa, eu corto assunto. Eu estou falando, mas Sandro, caro. Sandro de nós. O Brasil. E tem um milhão de razão. Até que, dias atrás, ou meses atrás, eu não poderia fazer. Mas, um, é a topologia. Eu nunca gosto de rap. Talvez, apologia, talvez nunca sei. Apologia. Tipo, o efeito mais ou menos. Não, apologia é tipo assim. Eu chamo de palavra na crioulo. Mas, por exemplo, incentiva. Incentiva. Algo, droga. Exemplo, apologia. Você não erra onde o Bukapuri faz aquilo. Você não entende? Apologia. E, a L.C. música tem muito coerência. Exemplo, você começa a falar de uma coisa, você fala de outra. É. Você não entende? E, sabendo uma minha catapologia, bem canto com alguém que tem a apologia, lança, quebra todos os meus princípios. Você não entende? Que ele que inventa pra ele. A minha que pode cantar com alguém que não tem, não tem, desculpa a expressão, não tem pistola. A minha que canta contra aquela, nunca tá. Que ela ainda falou, claro. Ele é o rapper que não catagrava a coisa. Tem dias atrás, não podia falar que é co. Alguém está muda. Você não entende? Não fazia música com o aquele estilo de música ali também. Você entende? Mas, não entende? Tem rapas que nem se ficar falando uma merda melhor, claro. Fatal, fatal. Gata, gata. E Jason Lume, não tem que fazer featuring agora? Nunca também. Antes, chamo pra um coisa que muita ninguém sabe, e acho uma... Ele levou um puto. Não foi ele que semeira alguém que levou a estúdio. É. Ainda acreditava no show, você entende? Até me mandei a mensagem que eu posto em uns tempos, ainda acreditava no show. e... Eu acho que é um desses tem potencial de fazer boas músicas, ou fazer boas músicas para aquele lado que você toca. Se você faz uma música, só que você toca para o lado. Você entende? Eu acho que é um estilo de música que você enquadra com o meu. Nada é contra. Nada é contra. Então, apenas o meu moleque até chamou. Ué, se não faz um featuring, você está falando não? Não, mas eu não consigo, eu não consigo fazer música. porque eu tinha mãe no Facebook e vai ouvir música para falar. Eu vou ouvir um... Você entende? É. Mbm lá na música, você vem em uma minha mãe com a China que é lá. Exatamente. Não sei se você conhece a LP. LP. Vou botar o Fuzzy featuring agora. Não quero fazer para a mãe de John Fuzzy. Ah, John Fuzzy? A LP não grava. A LP foi na 2000 e pouco, 2008, 2009. Não gravava música lá, não. Palma não chamava você casa, era... Acho mais que era 2010, para lá. Música de Crisbonk da Fuzzy. E... Você lembra? Não lembra a sua melodia? Não, não. Então, não é aquele beat, mas o microfone que está gravando aquele musical e tal. E não tem uma música que dura aqui no Fuzzy. Tem uns... tem uns quatro anos, três anos fazendo qual é a LP? A única rapa própria que... Claro que eu menciono o C9, como a gente... Como a gente não grava. Exato, exato. A LP é minha mãe. Você lembra. E o que? E o GG? Não. Vou botar grava com o GG? Não. Vamos. A razão de botar grava com o GG é... Talvez... Pessoas podem ter um cozinheiro ridículo, quem sabe, mas... Opiniões são relativas. Exatamente. A relatividade do meu ponto de vista. Exato. A razão de que o GG mora na minha infância, quando começar a ouvir rap, é influenciar. Só influenciar. Para algo negativo ou positivo? Só para negativo. Só para negativo? Sim. É tipo assim. Por que você está curtindo com alguém que quiser se identifica? Ou não? Alguém com bem a vibe? Não se classifica como bem a vibe, mas... Se você falou que ele era, não se curtiu o Arthur. Arthur, sim. Não se entende, irmão. Não se entende, irmão. Não se entende, irmão. Não se entende. Não se entende. Não se entende. Não se entende. E o Dapox? Gosta de Dapox? Dapox? Mano, tem barras. Eu já um dia lá com o meu primo. Eles são sem jeito. Hoje, talvez, eles acham demais a vontade. Tem barras de Dapox, que ainda lembra para o resto do Vira. Hum. Uma menina boa quente, e bota boa praia, e treme no sexo. Boa terremoto, mesmo no tempo, mesmo no tempo, o Benfica do time, se me entende. Gata para, duas minuto, por deixar respirar fogo. Quatro pegas, assustou, só chompa, aguentou. Você entende. Você falou no rap, consciente. Mas tem outros. Tem uma imigração, ele que se olha. Prospeito para ele. Você entende? É rapaz, quinta cria grave, olha. Prospeito para ele. Você entende? Alguém que influencia sempre a parte. E teve músicas que influenciam sempre a parte direita. Ok. E tem um brother ali na América também, e Sketch. Estão fazendo um som como ele? Ele é. Ele gosta dele. É. Ele não está curtindo fazer. Não está fazendo um som como ele. Apesar de músicas que você canta agora, você conheceiros de música, que assim, manda um show amor para ele. Você entende? Como outro. Ele é manso. Você entende? Alguém de boa vibe. Seguindo do corpo, está sentindo. 100%. É que tem um papel de show. Eu gostei de ler. Show tempo atrás. Logo no início. Eu tenho uns dois anos na América que gostei de ler. E tem um bom vibe. Se alguém tem um bom vibe, ele é um pouco importante. Seguindo do corpo vai morrer. Ele gosta de muita coisa. Não faz um som de love. Está down pe face. Não faz um som de exemplo. O que for. O que for. Ele é um ser incho. Está pronto para fazer. Se você entende? É um alguém positivo. Exatamente. E temos um também que está sendo esse. E JR. JR? Exploração. Para criar uns? Não. Então, no Drop Lume. Então, no Drop Lume. Doctor Lume é o Civípolo. É o Civípolo, temos um JR, também. E tem uns variable Kelly. Eu não consigo empanhar ele assim ali, ainda bate a flow. Enquanto... J.R., assim? J.R.? Ah, não. J.R., acho que já mostrou ele aqui. E também Lina Merkel assim ali. E Bida Boss, pra fazer featuring com ela. Tá, tá. Tá com ela? Pô, Lina Merkel, qual que é o melhor rap Lina Merkel, mais ou menos? Mano, eu nunca gosto de classificar. Melhor em tacha, mas... Esse é uma coisa. Relatividade e ponto de vista, assim. A mim, a mim falou melhor, melhor. Aquela tacha, mas nem cabia esse flop. Pra morrer, que ela já diminuiu um pra subir aquele outro, entende? Oi, J.R., tá preferido? Tá preferido, fica quieto. Chama. É sobre aquela música ali? Chama o estroel, J.R. Porque, oh, T.O.? T.O., sim, ainda foi J.R. T.O., ele é mais... Quando conseguiu fazer a música agora? T.O., ele é meu boi, ele é o gajo, o rapaz que gosta dele. Então, nem ele nunca gostava. Nunca devia gostar dele. Mano, é tipo... Mano, com todo o respeito para o rap de C.V. Para morrer, C.V tem bons rap também e... Mano, com todo o gajo, nem de li... Timo um do cabo. Timo um do cabo. Timo um do cabo. Das sra. Timo um do cara de rap pra citar Johan. E ainda não com a Flama. E não, isso ataca Surel. De rap leve 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 leveFE! De cabo verde leve 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 teraz Mulca tempo de ver. E uma coisa que a Críola está entendendo. É inhibição de mim. É boa opinião! Nunca pode falar o que o povo criou Você ainda pode falar o que a gente pensa Agora quando vai para um lado de terra Antes de terra, luta passa para Portugal Mas você consegue fazer featuring com Loretta? Talvez Talvez? Talvez, sim Gatobi Loretta Talvez aquela também, Gatobi Tem algumas músicas de céu Que as músicas antigas não gostam de Néjago Néjago? Néjago 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 E vários? Gatobi 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 Tem um ponto que você me criava E Joseph Vipi Podia antes, mas hoje não gata Hoje não gata? Antes era ser fã de Joseph Vipi? Não tomava músicas de céu Podia flamear ser fã Mas Gatama adorasse Aí Dati Monica também Gatobi Gatobi Foz do seu Flappar for for as featuring Que têm que que consiga Com todo o respeito 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 É o rapor que geram todo o respeito é opinioso Exatamente Nós vamos fugir um pouco de coisa assim Mano, não estou entendendo o negócio E um som que eu quero dizer Sabendo bem ele tem um outro estilo De vai, de boa também Só para mim, qual é? Consegui ainda falar Não, eu não respeito Ele é um amigo, não está para pegar o que isso Tem a hora de pegar o Plutone Mas já tem coisa no plano Não é graça Eu vou ensinar a fazer música Vem com o Bogo, a Silício vem falando Fala de grogo Você que não está falando de um gata dele Um gata, você não é? O gata não passa, como eu disse O gata consegue, por exemplo E, listen, Delvaine, Santa Flan Delvaine, Santa Flan A boa, a boa O que você já está no salto Eu foco em outro tipo de pergunta E sobre Ele e o Batalha Sentar a fazer Bota a fazerестating Não Hum Hum Não te identifico Antes não podia Col呼 Pensar a sen options Não se pensou Sim, meu filho É relativo Não te identifico Pensar a sen Que eu realmente sir Não te identifico Hum Não te identifico E de Bass Não te Por comentar Não te Eu gostaria de Bass Você은 Você é�� Você é�� e fazer um fim de um gol? Gostei dele como pessoa, mas não sei, mas nunca canto a mesma coisa. Oh! E de base, boy game? Gostei dele, um pudia, ah, mas está fazendo um fim de um gol? Pudia, como boy game, ele é muito da flor, ele é um pudia, um pudia. Ok, então está bom, está bom, ele se lê. Pessoal, esse é o nosso atalho, ele se lê. E desde já, Jailson, parabéns para você ir, da sua nota para na mensagem, que eu acabei de fazer com a mãe. E, para, um, 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 um perguntar, antes de eu esquecer, um alguém me falou, porque eu me perguntou, e, são, o seu está fazendo um featuring, o seu está fazendo um featuring com, com, como é que eu falei? E, Lade o Fogo, Big Rast, o seu está fazendo um featuring com Big Rast. Gatana. Um pudia, antes, então, eu bebo a fase, uh-huh, eu bebo a fase, ser manager, e, pedindo, Alguns requisitos. Eu falo tipo uma... Como é que eu disse quando eu sou? E esse manager falo para mostrar a música para mim. Já que ele está diminuindo o estilo de... Então já não tem necessidade. O Pirpa canta com ele já foi... Não, para morrer isso. Aí ele tem uma sona de fogo, você está entendendo? E vai de fogo, no pop, no shinta, no freestyle. No freestyle, no shinta, no freestyle. E depois no pop, é fixe, não tem que fazer o som. Aí falo para o manager falo com o AGT manager. E falo, tem o manager falo e depois o som. Então esse manager falo, esse manager falo. Apresentando o som primeiro. Você está entendendo? Então já... Independentemente de tudo, eu não consigo mais. Agora eu consigo... Eu lhe perguntei de alguém que o Flampão perguntou se você faz o som com o gajo lá. A pessoa disse, mas eu falei, eu gosto de ler o Flamengo que você faz. Antes, antes, aquele parte ali, tem que ter hoje ali. Antes eu falo mesmo, eu fazia. E dali, eu escendi o nome de quatro rap que nunca cantava. Tanto ali, tanto lá, Calverde, que nunca fazia fichuinho. Que o que você gosta, brato? Não gosta, não gosta de tudo, alguém, man. E que nunca nunca fazia música, qual? Não merga o Calverde. Eu juro, quatro. X, chama de rap que nunca fazia. E o arma trampa a cabeça, man. Que nunca fazia. Mas com tudo respeito, agora. É, mas com tudo respeito, tem que ser. X, chama de rap. X, chama de rap. X, chama de rap? Para mais? Não consegui. Não consegui mais. Não consegui fazer mais. Hum... X, chama de rap que não consegui fazer música. Qual? Essa é a honra que você gosta de bem? Não é a minha casa, Sandro. Essa não vem nunca, como ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é. E faro, como tu és? Não, essa não vem nunca... É bom rapazinho, man. E nem que a tua usa, se fixa. Ok, eu sei rosto. Não, nem que o pai Sandro, porque ele não considera um bom rap, não um rap, porquê? X, chama de rap. X, chama de rap. Vário Que em casa cantava Eu chamo de rapa Lendim Lendim, ok Preço Nunca se falou nem para mim Que eu gostaria Minha estilo cataríntica Gente, se não me falou Eu gostaria de tudo ali Independentemente de Sabe muito de alguém Que eu gostaria de mim Minha mãe E é questão da língua Tem um mais Que eu sei E O gajo 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 Tony CB Tony que está cantando Tony que está cantando Tony que está levando A música séria Pensa séria Que eu só vou fazer traça E vem por aí Não, Tony não é só Tony não começa a fazer Música junto Por que você faz o son Por que você faz o featuring Com um MC's? Não, eu usava É? Não, amor Como? Deixa eu brincar A galera, amor Que ele A boa MC's Uma coisa que não se fala Não, MC não se fala Tipo E prego, prego Tranca a folha Você que está falando? É, é, é Bo prego Prego Tem bom vibe Tem um bom rap Eu nunca está hablando Para vibe Ele tem bom rap Bom drill Tor Não Se ouve Para morres Não Não, não Eu вел Eu gostei Eu acho Ele é Ele Dimitrando Ele é Carapos, Luqueiro, Fulineiro. Meu marido é aquele que está com corno. Exatamente. Meu marido é aquele fiel. Então ele é carapa. Não, não. Gostei bem diminuir. Ele faz rap. Sim, mas o pintor pode ser carpinteiro também. Exatamente. Mas eu vou considerá-lo um rap. Gostei muito, gente. Gostei de alguma pessoa, quando ele não fala, mas eu vou dizer que é carapa. Para mim, não. Eu vou considerá-lo um rap. E o gajo foi sem juízo, creio. Então fazia-lo só com o Carlos de sem juízo. Só com o Carlos? PNC nunca. Que ele é gostado, é um pouco. PNC. Gostei de mito. Até em Tatiama sem juízo, foi até quando mito está lenta fazia-lo só. Sem juízo era, sem juízo. Hoje ainda foi só com o Carlos, como ele levantou. Ok. Mário, tu sentou hoje a música em geral, não só rap. A música em geral, não só rap. Não é que eu sabia. Em geral, você é fixe. Você não está querendo, você alcança os mais parques, não só atingir mais, não só sair para trás, para uma mais show. Isso foi em geral. Em geral, sim. E ué, você teve convites para shows, parques, Calverde, Liga? Na América, você tem um coche, mas lembra? Um estilo de música que muita canta. É um gozinho a tafo, mei. Você tem mais ou menos para mudar o estilo de música? Não, eu deixei de ser um bom filho, mei. Exatamente. O rua sabe de um gangsta. A minha pôrida é rua, um gangsta, sabendo que não é muita decepção. Exatamente. E no Cabo Verde, você tem que virar as papais também, ou o Boca e Católico? Não, Cabo Verde não. Nossa, tem coisas também, que eu não queria ir por conta, imagina, eu sou e o Parque, o Gamboa, um parque, uma licorinha de cinco, alguém lá que deveria, só está fazendo outra coisa. O que você nem, não é para o Boca, deveria, só está lavando a louça, pode ser, mas ele tem cinco meses. E aí, ele tem cinco meses, ele tem que virar dinheiro, costa, mas eu gasto, canto um miniscuro, para eu entrar ali. Você tem que ver, que é o nome? Exatamente. Não, 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 não. E, bom, só, eu vou ler, e, uai, se você não está me perguntando, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, você pensa, na canta, mais ou menos, por dois dias, para fazer um filho de chão, na Zuc? Nunca. Para o que? Que ela implou um filho? Eu vou ler, mais ou menos, e mais ou menos, não foi assim, uai, você não canta o Zuc? Que nós dois? Põe um coro na Zuc? Mas, eu vou ler também com o rap. Não, 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 ei, ele fala um coisa assim, mensagem, muita foca, na mensagem, talvez estilo de música, que ele retifica, se eu não ouve, para estilo de música, um pouco, para mensagem. Pô, faz com 15 anos. Já, já, um 15 anos, é um afro, mas, é coisa, fala de violência doméstica, você tem que entender? E, óbvio, e aí, só que, nunca tu imagina, minha cabeça, tá cantando, não, nunca tu imagina, nunca tu imagina, nunca tu imagina, nunca tu imagina, ninguém tava, nunca sabe, ó, também, nunca sabe, também, então, eu vou ler, ainda manda, foi tudo, minha, eu não sei, minha, rap, que você, canta, rap, então, aprende, todo dia, você tem, é, é, constante aprendizagem, todo dia, exatamente, pessoal, então, para hoje, eu não sei, na reta, final, se vai, se crer, dar, dois, dois, cheirinhos de coisa, que você, pode bem, que tem nada, para bem, na cabeça, que você, está bom antes, que você, não, então, dá no freestyle, sobra, qualquer, dá no freestyle, dá no um, o que você, vê na cabeça, ou está bloqueado, cabeça, está bloqueado, eu gosto de gater de cabeça, não tem, não tem, os senos na cabeça, até que, eu lembro, eu não, eu não marcava, seu tempo, um belo, exato, tem, tempo, até mais, se para, ainda fazia, bons songos, cada um deles, gostaria muito, ah, ok, e, Ivandro Ramos, Ivandro Ramos, como é rap, boa? Man, definição de rap, amplo, chamou-se, como é rap, para mim, rap, mensagem, rap, cultura, rap, para mim, vida, nunca podia, filho, vida, vamos lá, sem ainda conseguir, entende? Mas, rap, man, poesia, se bem define, rap, grande, mano, só tem definição completa, ok, rap, então, é aquele, e, uais, então, tem algum, algum, usa por, flagrante na casa, não? Eu não sei na hora, final, uma hora de ter, uma hora de ter, uma hora de ter, tu sei que não tem, vão flagrante na casa, é, independentemente, de tudo, de situação, que não vem, não vem, enfrenta, culpare, que é o governo, culpare, nós, exato, só tem, para um alguém que adentrou o caso, só quero deixar-lo, velho, 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 e que lá? Ok, então, então, muito obrigado, para hoje, hoje, não, estive ali, quase, próxima semana, não tenho, e, se, tudo, quadro direito, não tenho filhos de, homem, homem, para vendar, tudo, não era casa, ali, na estúdio, ali, olha, horrível, olha, o meu filho, vai tirar, muita coisa, para mim, pepe, certo, a noite, não tenho, eu, amare, não tenho, não tenho, não tenho, a noite, não, você sabe, a barulha, a barulha, a barulha, o Rang, que eu, as persoas, a barulha, 3 anos, é, certo, então, eu, fica fixe na casa, lá, em Gerardo, eu, se estou comigo, então, manhã, a minha facebook, O Google tem que ser desbloqueado. Já não tem porque esse parte e parte de vídeo. Não se siga, ok? É nóis. Um abraço em geral. Não sejam juntos. Obrigado, Samir. Obrigado, Waze. Mais um beijo. Samir e Jason Estúdio. É nóis. É nóis. É nóis.